A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostaria de fazer uma outra coisa Que não tem uma relação direta Com a música Tem que ser uma coisa Que realmente faça você Esquecer da música Olha só Começar a live falando Do Sete Filares E falando do assunto Mas é isso aí Faz parte da vida É igual a pausa Essa é a pausa Na hora da pausa Faça alguma coisa interessante Você sabe quem O Nivaldo Ornelas O que ele gosta É futebol Pois é Ele é viciado em futebol Ele adora Ele falou aqui na live O negócio é futebol Agora se você quiser me fazer feliz Vamos começar de futebol Ele é cruzeirense ou galo? Ele? Eu não sei Beleza Mas com certeza Um desses dois ele é É Pode ser que sim Às vezes ele é flamenguista É de lá É da terra É Ô Ido Seguinte Eu quero te agradecer Primeiramente Estou bem feliz Porque Às vezes Eu não acredito No time Que a gente está Trazendo aqui Para essas lives E no material Que isso está sendo gerado Quanta gente já passou aqui E já conversou É Assuntos profundos Dentro dessas sete Desses sete pilares Mas não necessariamente Falando só deles É As pessoas Os artistas Que passaram aqui Saxofonistas Por exemplo O Ademir Ele foi convidado Para falar sobre improvisação Porque na primeira semana Eu convidei um De cada Para falar De um setor do pilar Então um falou Da sonoridade O outro da técnica O outro do repertório E tudo Quando eu convidei o Ademir Um monte de perguntas Perguntando Como é que faz Como é que faz a escala tal No acorde tal A conversa Hora nenhuma Foi para o lado técnico Da improvisação O Mauro Cerniz É a mesma coisa Eu fui convidado Para falar sobre repertório Hora nenhuma A gente entrou em assuntos profundos A gente entrou em assuntos profundos Dentro daquele pilar Porque a conversa foi sobre música Que é algo mais amplo Então eu estou muito feliz Porque eu observei você na live do Ademir E você é bem espirituoso Eu percebo que a sua fala É aquela fala De que o músico realmente precisa ter Que a música é algo maior Que nós somos apenas sacerdotes Nós somos ali servos dessa arte Então eu quero agradecer mesmo Porque isso é uma riqueza para nós Poder te ouvir Saber o que tem dentro da sua cabeça Com relação à música Ixi, cuidado Cuidado com isso E é algo que a gente traz hoje em dia Que é difícil Pô, um workshop com você Isso é um workshop E que vai gerar um produto Que é um vídeo Que qualquer pessoa pode acessar depois Então, primeiramente Antes de começarmos Quero te agradecer mesmo De coração aberto mesmo Então vamos lá Algo a falar sobre essa abertura? Sim Antes de mais nada Eu que te agradeço Tiago Porque a grande verdade É que o tempo passa E por mais que você toque Por mais que você faça 500 mil gravações 500 mil shows 500 isso, 500 aquilo O tempo passa E as coisas mudam E as coisas mudam Vão vindo outras gerações E se essas novas gerações Não se interarem com as pessoas Da geração mais antiga E já estamos falando lá daquele pilar lá da frente O que é que vai acontecer A gente fica sem história E vocês Das novas gerações Desculpa eu falar vocês Porque você também é De uma geração diferente da minha Mas Cara Meu respeito por você Como Música Como profissional É uma coisa de igual para igual Não existe Fala é de idade mesmo O que acontece Vai ficar sem aquele Adianto Daquele pedaço da estrada Que o mais velho já andou Entendeu É que o mais velho E você levar um papo lá com teu pai Teu pai de repente Vai te dar um advance lá Vai falar Não meu filho É assim assim Está esquentando a cabeça à toa O negócio não é assim Do jeito que você pensa E aí o cara As vezes uma palavra Muda a vida de uma pessoa Eu sei porque já aconteceu Na minha vida Algumas vezes A pessoa certa Que chega no momento certo E que diz a palavra certa Resolve Tchau Tudo certo Entendeu Maravilha Olha Estou te falando Que eu acertei Falei que você é espirituoso Não Isso é bondade sua Irmão Vamos lá Você deu uma olhada No e-book Deu uma Dei Como que surgiu isso Ida Só para te pontuar Eu fiz uma cirurgia No maxilar É engraçado Eu não falei isso Nas lives Mas eu quero dividir Isso com você Porque você vai entender Completamente Desde quando eu iniciei No sax Na banda civil De música Do interior De Minas Gerais Que todo mundo Inicia Praticamente todo mundo A minha passagem Para o conservatório A minha entrada Na faculdade Tudo Eu tive contato Com os primeiros pilares Que foi o que? O estudo da sonoridade Da técnica Da improvisação E do repertório Em determinado momento Eu tive que fazer Uma cirurgia no maxilar Um pré-operatório Que seria de um ano Sem tocar saxofone Eu tive que ficar Cinco anos Sem tocar Caramba E aí Foi uma loucura Para mim Eu falei na faculdade Nossa Sua cabeça deve ter rodado Não Nossa E eu já estava Em um grupo instrumental Trocava em orquestra Eu já tinha entrado No conservatório Para dar aula Estava na faculdade Então foi uma loucura Só que nesse momento Eu falei Eu achava que ia ser Um ano só Neste momento Eu falei assim Não Eu vou continuar Na faculdade Estudando outras coisas Aí fui estudar piano Estudar harmonia Com o Iangueschi Eu estudei na Bituca Que é uma faculdade No meu também É Eu vi lá Você Foi lá Babaceno, né? Babaceno A escola A escola em Babaceno E aí Nesse período De cinco anos Foi que eu Tive a A luz De desenvolver As outras habilidades Que no início Eu não tinha Que era a curiosidade A criatividade E a interação Então Quando eu voltei No saxofone Eu tinha Essas sete Essas sete Pudalhas na cabeça Para desenvolver E eu comecei A aplicar isso Nos alunos E eu percebi Essa visão Para os alunos Eles evoluíam Muito mais rápido Então Do que é antes Parabéns, professor É que eu não aplicava É que eu não aplicava isso Então, Corrido O que eu quero te perguntar E passar essa bola Para você Você viu O e-book Sentiu Como esses pilares Conversam Um com o outro Eu queria que você Me falasse Na sua experiência Qual a importância Deles Para a sua carreira Ou para um músico Que está chegando Hoje em dia Total Total Porque São os pilares Você não errou Nos pilares Você Colocou os pilares De uma forma Que todo mundo Agora vai entender Como o prédio Fica sustentado Então Achei perfeito Na minha carreira Tem tudo aquilo ali Na minha vida musical Não precisa Aqui, ó Fiz dever de casa Olha só Sonoridade Técnica Repertório Improvisação Curiosidade Criatividade Interação É isso mesmo Interação Quer dizer Velho Está tudo aqui Agora O que vem Disso aí O que vem Depois disso tudo aí É o que eu acho Assim que Que a vida Ser músico É uma É uma escola De vida Ser músico É a escola De vida Me estradiando O músico Toma tanto Pau na cabeça Se ele quiser Ser músico De verdade Que a primeira coisa Que ele aprende É o seguinte Meu irmão Tu tem que ser humilde Porque você não sabe Desculpa Hoje eu não vou ser Tão Você não sabe Porra nenhuma Entendeu Eu não sei Porra nenhuma É bem por aí Entendeu É E ninguém sabe Porque a música Ninguém domina Se aparecer um músico aí Falar que dominou a música Ele está mentindo Ele pode ser o maior De todos Não domina O que acontece é o seguinte É que a música Você pode pensar nela Como um ser Como uma entidade Ou como um elemento Como o ar Como a terra Como fogo Aliás Eu costumo falar Que a música É o quinto elemento Depois da água Terra e fogo Música É o quinto elemento Não é nem o ser humano E o cara Pô Não é o ser humano Não Não é a música Porque os sons do universo Talvez já existissem Antes do ser humano E talvez seja mesmo Porque Pelo que eu ouvi dizer Pelo que diz As escrituras O verbo Pá Fez o planeta Deu certo Agora deu Deu certo Tiago É porque está faltando Isso aqui É isso aí É porque está faltando Música No negócio Poxa Agora não vai cair mais Pô Vida É o seguinte É Você quer Falar alguma coisa Que você não concluiu Passado De que a gente está falando Do som Do som É Que ninguém saca O negócio da música Totalmente Pois é Porque nós somos Todos estudantes E esses sete pilares Serão para sempre Pelo que eu Pelo que eu penso Que sim Olha O que a gente observa Na sua carreira É que Como você falou Você realmente tem Esses sete pilares Avançadíssimos Se a gente observar Não Isso é bondade Não é não Isso é bondade Eu não sei tanto Mas que com certeza É É a sua curiosidade Deve ser um cara Muito curioso Com diversas coisas A sua criatividade Com relação a Compor Fazer arranjos Na própria improvisação Existe a criatividade E com certeza A sua interação Porque você já tocou Com muita gente Você é um tipo Graças a Deus Você é um tipo Que tem experiência Com vários artistas Mas eu queria que você falasse Em especial de um Ou até de dois Nico Assunção E a Flora Purim Queria que você falasse Dessas duas grandes experiências Porque uma Parece que você O Nico Você tocou mais no Brasil Foi E a Flora Purim Você rodou com ela Rodamos bastante Três anos Três anos Queria que você me falasse Dessas duas experiências Assim pra gente Ó Eu achei legal Você perguntar Sobre o Nico Cara Porque É Eu acho que É As pessoas tinham De falar mais Sobre o Nico E até ter Oportunidade De ter feito Mais shows Homenageando ele Porque Nisso aí também Eu tenho culpa Porque eu mesmo Poderia ter feito isso Espero que eu ainda Faça fazer E O Nico O Nico Era um músico Impressionante Meu irmão Ele A musicalidade dele Era completa Em todos os aspectos E ele era Enxuto Parecia que tudo Ele sabia Parecia não Tudo ele sabia Muito Ele era Ele era um pouco Assim acima da média Entendeu Ele era Ele era acima da média Isso aí não tem dúvida Pra perguntar Pra qualquer um O que as pessoas Às vezes Discutiam Discutiam muito Falavam muito É que Achavam que ele Era um cara Arrogante E nariz em pé Porque não sei o que tem Irmão Deixa eu te falar Toda vez que te falarem De uma pessoa Falarem muito mal De uma pessoa Muitas pessoas falam É melhor você ir lá Confere Porque Talvez Com você Você vai ver Que ele não é assim E talvez você até descubra Porque certas pessoas Pensam que ele é daquele jeito E Quando você vai conferir Não é bem aquilo Ou se existe aquilo Existe um porquê também Entendeu? Uma frase que eu adoro É Quando Pedro fala de José Eu conheço mais Pedro Do que José Oh Está vendo? Quando Pedro Fala de José Eu passo a conhecer Mais o Pedro Do que José Putz Grilo Está vendo? Está vendo? Pois é, irmão Aí O que acontece Comigo ele sempre foi maravilhoso Nada reclamar dele Jamais Eu gostava dele A gente fazia festa Tocava e terminava de tocar Ria pra caramba Bebia cerveja Se alegrava E na hora de tocar com ele Pelo amor de Deus É bom tocar com músico Bom Cara, é muito bom Tocar com músico Do nível dele Porque as coisas Sabe aquela onda do Toca aí assim Às vezes É como se você estivesse andando Às vezes É como se você estivesse no carro Às vezes Como numa moto Ele era o tapete Aquele tapete voador Desculpa aqui Passou um mosquito aqui O tapete voador Do Aladdin Entendeu? Quando se toca Com músicos Muito legais Assim E graças a Deus No Brasil Tem vários E É como você está No tapete Bicha, a música Flui O negócio vai Todo mundo entende O que todo mundo faz Dá tudo certo Aquela conversa Todo mundo conversando Pelo rapport Um com o outro ali Aquela conversa mental Tudo vai se encaixando Bicha, é bom demais É bom demais Antigamente Tinha uma coisa Que se falava Que era o seguinte Procure se der Tocar com músicos Sempre melhores que você Entendeu? Porque Esses sim Vão dar um Um avanço Na sua vida Aí O que acontece Mas aí o cara Fica pensando assim Pô, mas como é que eu vou tocar Com um cara melhor que eu Ele não vai me convidar Ele não vai em nada O melhor Gente Não é o melhor Em talento Não é não É só em experiência Em anos de vida Se você Se você é uma pessoa Que luta Que estuda Que pratica Você já é o melhor Mas não é o melhor Pra se convencer Você já está fazendo O melhor de você Então talvez Uma dessas pessoas Se apaixone Pelo que você faz E diz Porque isso aconteceu Na minha vida O tempo todo Ah, esse cara Ele tem futuro Ele tem talento E que legal As coisas que ele faz É, ele não tem muita experiência Não Mas, pô, chama ele Porque aqui Ele vai se dar bem É isso que acontece Porque os caras Vão fazer O negócio todo Pra você se dar bem Entendeu? Porque um músico bom Adora ver outro músico bom Tocando Quando um cara é jovem Tá conversando Tá tocando bem Você fica assim Upa Ai, graças a Deus Porque a música é uma missão Né? E quando a gente entende isso Você vê que o troço Tem que ter continuidade E você é responsável Por isso também E aí? E se não pintar esses talentos Você começa a ficar assim Ai, meu Deus E agora? Será que o negócio vai secar? Não sei o que que vem Entendeu? Mas voltando lá no Nico Ah, é isso O Nico fazia isso Quando ele via um músico Que ele sentia Não, esse cara aí Ele tem um negócio Ele pode não ter muita experiência Mas ele tem um negócio Aí ele Pá Pegava esse músico Pra tocar com ele Aí eu faço um link Com a Flora Purim A mesma coisa A mesma A mesmíssima coisa A Flora É uma pessoa Magnífica De um caráter excepcional É uma pessoa muito bacana E que foi muito cedo Para os Estados Unidos E ela 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 Se expressou Dentro de uma coisa Que era usar a voz Como um instrumento Entendeu? Eu tenho gravações antigas Dela de antes Tal que Aliás Os discos delas Todas Ela cantando Cantando letras de música Naturalmente Mas quando ela Foi para os Estados Unidos Lá que ela gravou Com o Ticurei Esse negócio O lance era usar a voz Como um instrumento Entendeu? E essa foi a sacação E ela Tem uma coisa Aí vamos Até falar de outro Pilar Ela tem um Ela Tem assim Uma Um bom gosto Um bom gosto Para repertório Que é um negócio Fantástico O bom gosto Toda a banda dela Que você ouvir Você vai ver O repertório É foda Ela escolhe Coisas muito boas E outra coisa Que ela escolhe Ela procura escolher Músicos Que vão tocar Na banda Sabe? Que vão solar Que vão quebrar um pau Porque a onda dela é essa Ela não é uma cantora Que canta E depois o músico Toca um corozinho E ela toca Não Ela vai cantar Vai jogar a bola Para você E vai falar Agora atravessa esse campo E faz o gol Que eu quero assistir Entendeu? Então isso é muito bacana Porque querendo ou querendo Vista Você tem que ir Então você vai ter que se esforçar Você vai ter que lutar Para melhorar Você vai ter que crescer Porque Eu vou te falar a verdade No começo Rola uma pressão Rola uma pressão Não adianta É tipo assim Quem que era Quem que era Gui? Era o Ayrton Moreira O Ayrton Moreira O Gary Brown O baixista O Zé José Neto José Grande José Neto O guitarrista Estava esquecendo O sobrenome dele José Neto Esses músicos brasileiros Da banda Já estavam radicados Nos Estados Unidos Há muitos anos Então eles já estavam Assim De cabeça E de concepção De conhecimento Totalmente Já No nível lá Dos caras E Aí ela importou Do Brasil O Luiz Avelar E eu Aí nós entramos Na banda E Acho que isso é 1997 É 1997 Primeiro Primeiro Você está preparado Porque Se você não tivesse Preparado Nessa época Que você foi convidado Imagina só Ah Agora deixa eu te falar Agora que vem A parte interessante É que Sete anos atrás Oito anos atrás Em 1989 Eu fui morar Em Los Angeles E eu tinha gravado Um disco Eu tinha gravado Não Eu tinha gravado No disco Do Alfredo Dias Gomes Um disco Bem legal E eu peguei Uma fita Cassete minha Que Quando eu cheguei Em Los Angeles Aconteceu uma loucura Rapidamente Eu fui conhecendo Muita gente Eu Eu conheci Um rapaz lá Que a gente chamava De China O China Era aquele cara Que era uma Relações públicas Interessantíssimo Então ele Ele gostou de mim Não Pô que legal Vou te levar Pra tudo quanto é lugar Bicho Ele conhecia tudo quanto é músico Ele conhecia todo mundo Todo dia ele passava Na minha casa à noite Vamos à luta Vamos passear Vamos ver E aí eu fui conhecendo Aquele monte de gente Sabe A Dana Mitchell A Flora O 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 Carlos Santana Carlos Santana Aquela galera toda ali Que vive e volta Então aconteceu É Nessa onda Uma Das Das Amigas Da Flora Falou A Flora Volta e meia Faz uma banda Ela convida Músicos brasileiros Manda alguma coisa Pra ela Aí eu tinha uma fita Desse disco Que eu gravei Com Alfredo Dias Gomes Olha o que é plantar Pra colher Mandei a fita Pra ela E Nada Mandei a fita Na fita cassete Aí ela mandou de volta Uma fita Do show dela Uma fita ao vivo E falando assim Ô Vidor Curti muito o seu som Ela foi muito doce Curti muito o seu som Mas é o seguinte Eu já tenho um saxofonista E realmente Ela Ela sempre teve um senhor saxofonista Que chamava Gary Chamava Não Chama-se Gary Meek Que é um cara Que toca pampa É desses músicos Tipo Coringa Toca piano muito bem Toca flauta muito bem Toca sax alto bem Tenor Enfim Aquela cultura lá Dos caras lá Que A gente tem que entender Que eles já nascem Tendo escola Então O cara já nasce Pai, quero ser músico Tá bom Escola Passa a porta Aprender música Aprender música Quero filho vagabundo Aqui Tocando mais ou menos Desculpa Desculpa Aí o que aconteceu Onde eu estava mesmo Ah, mandei uma fita para ela E ela escreveu Ó, eu já tenho um saxofonista Na minha banda Mas eu te agradeço muito O dia que eu Olha só O dia que eu precisar De um saxofonista Eu vou te chamar Beleza Aí fiquei lá Em Los Angeles Quase um ano Foi muito proveitoso Eu ia muito lá No Instituto de Guitarra e Tecnologia O BT GIT Uma puta escola Que tem lá em Hollywood Na Califórnia, né E aí É uma escola tão interessante Bicho É escola para guitarra Bateria Contrabaixo E piano Não é para instrumento de sopro A escola é tão boa Que uma vez por semana Eles convidam uma orquestra Para tocar No auditório da escola Para os alunos Tocarem junto com a orquestra Olha só Isso é uma das práticas Né Essa é uma das práticas Aí eu falei Bom, eu não tenho dinheiro Para estudar aqui Mas eu tenho vários amigos Estudando na escola Vou pegar uma carona E vou para lá Ficar sacando O que acontece ali Naquele ambiente, né E nessa que aconteceu Eu comecei a tocar Com os professores lá Porque todo dia Tinha uma jam Depois das aulas Eles tem um palco E rola uma jam Aí você vai conhecendo Os professores Os caras Ó, bicho Tem um saxofonista brasileiro aí Não sei o que que tem O bicho Sobe aí Toca Porque eles tem também As aulas de música brasileira Música latina, né Me lembro até De um cara muito legal Infraim Toro Um puta percussionista Baterista Ele sempre me convidava Aí ia lá tocava Os caras Pô, legal Não sei o que que tem E tal Bicho, aquele clima de escola Que é fabuloso, né Quando tá todo mundo Entusiasmado E tal E aí eu vi as orquestras lá Nas orquestras Quem mais Eu vi assim Quem mais sofria Eram os bateristas Porque o cara Que estuda bateria E vai tocar em orquestra Se ele não chegar lá pronto Cara, o professor de batera Fica que nem um sargento Atrás dele assim Com as baquetas Tipo assim Porque se o cara errar A orquestra A orquestra não vai parar Por causa do cara, né Aí o professor Já entra tocando Em cima do cara Então Então é aquele clima É um clima maravilhoso Voltando na Flora Voltei pro Brasil Depois dessa experiência Foi legal Eu tinha amigos Que estudavam guitarra lá Então Eu também tive a oportunidade De ajudá-los Porque de verdade Naquele tempo Eu já tinha mais experiências Que eles Mais conhecimento E eu toquei bastante lá Conheci gente Pessoas importantes Só que bateu Aquela coisa de brasileiro Sabe Putz Ai, eu adoro o Brasil Quero voltar pro Brasil Isso aqui é muito bom Mas não é minha terra E não sei o que que tem De verdade, velho Eu vou te falar uma coisa É A vida precede a arte E A vida precede tudo, né E Você tem que saber Qual é a sua O que você quer O que você deseja Eu, por mais que Ame a música Eu percebi que Naquela época também lá Eu tava convivendo Com pessoas Bem bacanas Mas também Bem Um pouco malucas Demais Se é que você me entende E E eu não Eu nunca fui Pô, todo mundo Castudo Mais velho que eu Pô Entendeu? E eu Eu não soube Eu não soube Direito Como Lidar naquela Se fosse hoje Eu Tirava aquela porra de letra Mas naquela época Vinte e poucos anos Vinte o que? Vinte e sete anos Né? Eu tava Oitenta e nove Vinte e oito anos Eu tava Assim Meio pensando assim Oh meu Deus Não é isso que eu quero Pra minha vida Eu quero música Mas eu Loucura não Eu não gosto Nunca gostei de loucura Quer dizer Eu gosto de uma loucura Noutro Noutro âmbito Noutro caminho Porque só de querer ser músico Você tava em Los Angeles É Só de querer ser músico desse país Você já é meio doido Né? Já fala assim Esse cara tem uns parafusos Aí Você tá sobrevivendo aí É que é maluco mesmo Pô Cara Nossa senhora Ai que pariu Aí eu voltei pro Brasil Voltei pro Brasil E fiquei aqui O que que eu fiz Quando eu voltei de lá É Continuei tocando com cantores Né? Tocar com cantor E tal E aí foi legal Mas aí eu tava ligado também Totalmente No movimento da música instrumental brasileira E era quente naquela época Eu já até falei aqui Noutra live E tal Mas era quente No Rio de Janeiro Tinha vários lugares pra tocar Aí eu falei Pô joia Foi aí que eu comecei a tocar com o Nico Eu já tinha tocado com ele antes Mas quando eu voltei Quando eu voltei de Los Angeles Eu também aproveitei lá Pra dar uma boa estudada Né? Porque aquele clima lá dos Estados Unidos Seja Pressão também, né? Ô meu filho Você estuda Ou você tá fudido Então quando eu voltei Eu voltei Bonitinho, né? Fazendo tudo Fiz o dever de casa Aí eu falo Pô, o que aconteceu lá? Pô, que legal Pô Tá tudo bem aí Pô, deu uma mudança E tal E a gente começou a tocar junto E Entre ele e outras pessoas, né? O que aconteceu? Passaram-se bichos Em 1997 Na verdade Eu tô falando De oito anos, né? Não Em 96 Final de 96 Olha só Falaram sete anos Ó a conta do sete Ó a conta do sete Sete A Flora me ligou E falou assim Oi Vidor Oi, tudo bem? Vixe, sempre acontece essas coisas Com a gente A gente não acredita No dia que pinta as pessoas Aquele telefone Eu tava Lá em casa Vidor, tudo bem? Oi? Tudo bem Eu tinha umas namoradas Naquele tempo Eu falei Quem é essa? É tempo bom É tempo bom Não volta mais Saudade Não, desculpa Minha mulher tá aqui perto Ela vai me dar porrada Se ficar ouvindo Aí Aí, meu irmão Ela falou assim Vidor Sou eu a Flora Eu Flora? Que Flora? Se Flora Não, não falei que Flora Flora, Flora É a Flora por índio Aí Eu já comecei a ficar Meio tonto, né? Puts, linda Não, porque Pô, pegou de surpresa, né? Aí Ela me falou Ó Tô fazendo uma banda nova E a gente estreia lá No Ron Scott em Londres Em Foi em fevereiro ou janeiro Não sei Agora não lembro E a gente toca um mês Nessa No Ron Scott Toca todas as noites Só não toca O único dia que descança É no domingo Toca dois sets por noite São dois shows E tem outra banda Que reveza com a gente A gente toca o primeiro Eles tocam do meio E a gente Ah não Eles tocam o primeiro A gente entra Faz o segundo Eles tocam o terceiro E a gente fecha a noite Toca no quarto É isso aí E é um mês E de lá A gente começa a rodar a Europa Eu falei Uau Estou dentro Estou dentro Agora vamos Falar sério Estou dentro E já começou A preocupação Entendeu Porque A vida A vida Ela não Ela não é A vida não é fácil Para ninguém Tudo Tem um arrasto Tem uma dificuldade Tem barreiras A serem vencidas E quando você É convidado Para uma coisa Assim Você está indo Para um país Diferente Para um mundo Diferente Tocar com pessoas Diferentes Num lugar Diferente Tudo diferente E você Rola um problema Um problema psicológico Dentro disso aí Entendeu E eu acho As coisas mais importantes Que eu acho Falar numa live Dessa Talvez seja Sobre isso O que é a verdade Que se passa Dentro do ser humano Porque isso Não é só comigo É com qualquer um Entendeu O cara às vezes Está rindo por fora Mas por dentro Ele está meio Entendeu Agora Depois que o carro Começa a andar Aí fica bom Para caramba Entendeu Mas o que eu fiz Pô Peraí Eu tenho agora O que Um mês Para me preparar Tá Aí o que eu fui Fui fazer exercício Foi correr na praia Fui estudar saxofone Fui me preparar Fisicamente Para o embate Primeiro Porque lá é um outro país Frio Para caramba Aquele frio de Londres Mês de janeiro Fevereiro Putz E outra coisa Chega lá Esses músicos Não conheço esses músicos Não tem internet Para eu ver Nenhum showzinho deles O jeito que eles tocam Naquele tempo Tinha assim Não, hein Eu não Hoje tem internet Mas não tem a gig É verdade Não, até brincando, gente Sempre vai haver Uma forma Isso aí Outra coisa Que eu aprendi na vida Talvez, né Está todo mundo hoje Pensando assim Meu Deus Agora com esse Covid Como é que vai ser Nova Ordem Mundo Mudanças total Ninguém sabe o que vem aí Irmão Pelo que eu já vivi Já passei por tantas fases Eu vou fazer 60 anos Comecei a tocar Criança Sempre tem um jeito Sempre tem um jeito Sempre tem um jeito Sempre tem uma outra coisa Sempre Então eu venho trazer esperança Entendeu Porque eu sempre tenho um jeito A única coisa que vocês não precisam esperar no Brasil Muito É governo bom Isso aí é complicado Esse negócio de política Eu nem me meto Mas é complicado Eu vi tantas vezes Agora vai Agora vai Agora vem Agora voltou Entendeu? Mas eu não gosto de entrar nesse assunto Porque eu não entendo nada disso também Não é meu assunto Aí bicho Beleza Eu fui Me preocupei Fiz o dever de cá Só que quando eu cheguei lá Aí eu estava Aí chegaram os caras Dos Estados Unidos Chegaram os caras Dos Estados Unidos A gente estava lá no estúdio do Ah, de um cantor famoso pra caramba Como é que ele se chamava? Depois eu vou lembrar Um cantor da música pop Ele tem um puta estúdio Tem casa pra você Hã? É o Peter Ceter 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 Não, não Não, não Era Ah, cara Era um cara muito famoso Depois eu lembro o nome dele Aí beleza A gente estava lá no estúdio dele Pra ensaiar Dez dias de ensaio Dez dias de ensaio Dez horas por dia Comida à vontade Lugar pra ficar muito bom Mas trabalho Pra valer também Entendeu? E aí chegaram os caras Dos Estados Unidos Bicho, quando eles começaram a tocar Falei Rapaz Que que é isso? Que pressão Que negócio É que ninguém vem mesmo É, uau Sabe Vem com aquela ideia De lá Sabe Porque Existe uma coisa Curiosa Na Europa Na Europa Tem muito jazz Até porque Na Europa O que você vai ter lá? Você vai ter a música clássica No nível Altíssimo Né? Mas se você for Pro outro lado Você vai ter mesmo É o jazz O brasileiro Tem a felicidade De ter a música brasileira De fazer o seu jazz brasileiro Aqui Tem gente que nem gosta De falar jazz brasileiro Mas Pô Isso é besteira Mas o músico brasileiro tem Né? E Mas na Europa O áudio O áudio Que discurso que me deu Achei que o áudio tinha parado Ah, tá ouvindo? Tô ouvindo Tá tudo certo Pode continuar A forma deles tocar É bem diferente Ele Na Europa Até no jazz Tem um pouco Do negócio Da música clássica Ali Sabe A educação A forma deles tocarem Às vezes A forma da gente pensar de jazz Ou mesmo dos americanos Pra eles mesmo tocarem Eles acham às vezes Um pouco Over Over É Não, o cara tá se excedendo muito É um negócio Extremamente bem feito Extremamente de bom gosto Mas pra manter aquele bom gosto Parece que tem que ter alguma coisa Um pouco mais contida Entendeu? O jazz na Europa É mais ou menos assim Pelo que eu Pelo que eu Pelo que eu Algo mais Pelo que eu Pelo que eu Pelo que eu Algo mais escuro Algo mais escuro É uma coisa assim É lindo É bem perfeito É tudo isso Mas é meio É É É meio comedido Porque senão Fica over Eles gostam desse Desse termo Tipo assim Você está extravasando Um pouco demais Nos Estados Unidos Não, meu irmão Jazz lá É Quem é você Mete a porrada Do jeito que você sabe Que eu quero ver Como você faz E não sei o que tem Entendeu? É outra ideia E É lógico Que eles primam também Pelo lance certo Fazer bem feito Na música Não tem esse negócio De ficar mentindo E a sua mentira Vai passar batido Não A gente erra Mas a gente sabe Onde errou Onde não foi muito bom A gente tem que melhorar E Nos Estados Unidos É assim Os caras Isso tudo é uma pampa Mas eles não tem medo De soltar os cachorros A verdade é essa Então Chegaram esses caras Abistrados Soltando cachorro Tocando Para a cara Eu falei Opa Que pão é essa Eu tenho que me situar Mas aí Beleza A Flora Me deu uns toques Falou Vitor Aqui Ninguém vai querer Ver você morrendo Dando seu sangue Até a última gota E Aí você tem que aprender Como é que é dar Esse seu sangue Até a última gota De uma forma Que fique musical Porque se não ficar musical Você não tem nada Poxa Foi isso que aconteceu Deu bicho Aí começamos a festa Aqueles dez dias Deu para me adaptar bem E depois a gente foi para o palco Aí quando foi para o palco Tem uma experiência interessante Eu estava tocando De uma forma Aí o Di Guaeto Chegou ali Me falou assim Bicho Logo no começo Ele falou Pô, foi demais Ah, isso foi uma coisa Que eu não falei Um dia eu estava tocando E ele falou assim É O bicho Está muito legal O solos Está tudo bem Mas Algumas pessoas Me comentaram Porque isso é outra coisa Que acontece lá fora As pessoas veem Seu show E comentam O que eles gostam E o que não gostam Em você Abertamente Abertamente Na tua casa E quanto tempo Você aprende também A mandar dizer Para o PQP também Aí O cara fala Eles gostaram muito Do seu solo Mas acham que você Está tocando Muita nota E eles não estão Conseguindo curtir O que você faz Porque tem Tipo assim Tem muita nota Eu queria entender melhor Essa frase Que você faz Dá para tirar um pouco De novo Está me ouvindo Tiago Está me ouvindo Aí Tiago Aí voltou Voltou Agora sim Voltou Aí eu falei Ah é Ah não Beleza Aí eu troquei A programação No outro dia Eu E aí foi mais legal mesmo Lógico É porque eu acho Que no começo Eu estava ansioso Também Queria mostrar Queria mostrar A cerveza Aí Aí que aconteceu Aí eu falei É mesmo Eu vou E aí que começou A ficar legal Porque Pintou aquele lance Como gerar A sua música Ó Isso aí Devia ser mais um pilar Sabia O Tiago Perguntar para os músicos Como Como gerar A sua música Entendeu Porque eu me lembro Quando eu era mais jovem Eu e o Idris O Nelson Henrique O trupetista lá do Rio Que Já passou E Já está lá na banda Lá de cima Tocando pra caralho Tenho certeza E E o Idris A gente falava assim Pô Como é que é esse negócio Pô Tem dia que eu não estou muito inspirado Como é que a gente faz Para se inspirar Hein Olha só Como é que a gente faz Para se inspirar Para tocar bem Porque a gente estava lá no Rio Na época de provar Provar que a gente sabia tocar E aí então Tinha de tocar Inspirado todo dia Tinha de fechar o olho E meter o pau Tinha de arruir É Aí que aconteceu A gente pensava nisso E foi lá nos Estados Unidos Que eu fui entender Nos Estados Unidos Não Lá nessa gig Na Inglaterra Com a Flora Que eu fui entender Que Eu tinha de descobrir Como gerar A música E essa eu acho Que é uma dica Importantíssima Para todas As pessoas Que estão Começando a tocar É um estado mental Que você se bota Antes de começar A tocar Entendeu? A dica É o seguinte É É uma coisa Que você pensa E que você gera Dentro de você E você começa A tocar Inspirado Naquele tema Naquele assunto Entendeu? A dica É Tem pessoas que geram A música Na valentia São valentes Ele Enche de valentia E vai Tem pessoas Que geram A música Sei lá Num pensamento De caridade Tem pessoas Que geram A música Num sentimento De Sei lá De amor Por alguém Ou por alguma coisa Tá Vou tocar aqui Eu vou pensar Na minha mãe Olha só Picho Eu vou começar A tocar uma coisa Que vai ter Alguma coisa A ver Com aquilo Que eu sinto Pela minha mãe Que ninguém Daqui que sabe É só você Só você Então Hoje em dia Pra te falar a verdade Tiago Eu não penso mais Em porra nenhuma Porque É Você dá Você dá a dica E fala Agora eu não pensei É porque Quando depois O tempo vai passando Aí vai Tudo vai ficando Na verdade Vai ficando Meio automático Natural E outra coisa Outra coisa Que é importante É que às vezes Você também Tá fazendo Trabalhos Que também Não É Não é tão Necessária Essa profundidade Que eu tô falando Eu tô falando Quando você Tá realmente Diante de um desafio Que é tipo assim Porque quando você Começa a tocar Em festivais De jazz Esse tipo de coisa Onde vai muita gente Que saca mesmo Do lance Bicho Eles veem Eles Assistem Os maiores Artistas Do mundo Eles conhecem Todo mundo Pô Eu cansei De subir Em palco Tinha descido Ernie Watts Tinha rolado A banda Do Ticoria Aí tinha rolado Hard Groves Sei lá Esses caras Aí bicho Aí você chega Assim James Mood Aí você chega Ela fecha Aí você chega Assim pra tocar Você fala assim Uau E agora E se você Na hora do improviso Faz uma frase Que menciona Às vezes O break Nego Exatamente Numa banda Que você é solista Aí você fala E agora Eu sei tocar mesmo Porque o povo Que tá ali embaixo Eles não querem Saber seu nome Eles querem saber Que vai sair Só naquela corneta 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 é coisa De chumpetista Naquele cachimbo Poxa Você explodiu Minha cabeça Agora Porque você falou Uma coisa Da concentração E pensar em algo Que te inspire Ou que te mova Em determinado trabalho Em determinada música De responsabilidade Eu lembrei Como gerar A sua música Essa ó Cartinha na manga Cartinha na manga Que tem que saber Porque Diante de um grande desafio Você pode ficar Meio shaking Sabe E aí Nessa hora Eu não sei Como acontece Na cabeça De cada um Mas na minha cabeça O que acontece É um esvaziamento E tipo assim Naquela hora Não precisa nem Você me perguntar Que acorde É o que Que não sei o que Que não sei o que Lá Porque a cabeça Já tá no outro planeta Entendeu O que vai rolar ali Vou compartilhar Com você Uma coisa Que eu mostro Para as pessoas O Joshua Hedman Tem um show Com aquela banda The Bad Plus Que é uma banda Uma música muito legal Maluca Cheia de compasso E tem um show Que ele tá em Detroit Na verdade Ele faz isso Em vários shows Mas eu observo ele Quando você falou Eu lembrei dele E lembrei dos vídeos Que tem o Miles Deus e o Coltrane Tocando Você percebe Que quando um Tá solando O outro fica Eu não sei Ali Estão dizendo Que o vídeo Tá travado Tá travado Gente Será que voltou? Pra mim Não tá não Pra mim Tá tranquilo Mas hein Vamos ver se voltou Eles ficam Numa concentração E o Joshua Hedman Nesse show Principalmente em Detroit Quando o A galera tá Quebrando tudo Ele tá numa concentração Que quando você falou isso Me remeteu A esses shows Que a gente assiste De Miles Do Coltrane Tô citando aqui Mais contemporâneo Joshua Hedman Esse papo Eu nunca tive Assim Nessa precisão De você Realmente Imaginar Algo Criar Naquele pilar Do criar Criar um ambiente Dentro de você Ali Pra você Receber a música E poder Confitar A ela O melhor Seu Receber a música Esse tema E foi perfeito Receber a música Porque Eu vou te falar Velho É Quanto mais For importante O trabalho Mais assistência Você vai ter E espiritual Eu não Eu não Eu não Eu não falo Eu não falo De religião Não Eu falo de verdade É espiritual A música É espiritual Tá no ar Não Não É papo De religião Não É papo De verdade Lá na Se alguém Duvidar Então tá Na hora Que você Estiver lá Com o seu Aí Vem o outro lado Pra contrapor Quando você Estiver com o seu Lá na seringa Você vai entender O que eu tô falando Na hora Que tem que falar Vai Agora você É Entendeu Então naquela hora Bicho cai a ficha Rapaz Eu Eu não sou É nada Se A música Aqui Se aquele poder Milagroso Eu não vou nem Entrar nos meus Detalhes Porque aí também As pessoas vão Pensar assim Não Isso aí Não O cara Na verdade É o seguinte Eu tenho meus próprios Pensamentos Mas Eles são baseados Eles são baseados Nessa assistência Divina Que eu tenho fé Que naquele momento Vai Vai chegar Vai descer E eu vou Conseguir interpretar Aquilo Sabe E vai sair uma coisa Maravilhosa lá na frente Porque acontece uma coisa Tiago À medida que o tempo passa Os motivos Por que você toca Mudam Né Eu falei isso Numa live Com a Debi Primeiro o cara Toca lá Porque ele quer Pô É legal Pra caralho E vai ter um monte De gatinhos Vai ser legal Pra caralho E tem mulher Pra caralho É isso Não Isso é verdade O homem gosta De mulher E o cara Aproveita Se ele tem A oportunidade Na vida dele É Mas não quer dizer Que também Você vai Que você é um cara Não É porque é legal Vai me dizer Se você não gosta Que uma pessoa bonita Lá sorri pra você Seria mentira Então no começo Os motivos Podem ser isso Mas depois O cara casa Tem filhos Não sei o que Tem Às vezes Vem uma fase Muito ruim Que o cara Toca Porque Ele tem Ele tem Uma responsabilidade Muito grande Ele tem Muitas contas Pra pagar E Vida de músico Bom A gente sabe Tem um dia Que tá rolando Tem um dia Que não tá rolando Tem um dia Que a gig É boa Tem dia Que tem Muito show Gravação Tem dia Que não tem Nada Então o cara Quando ele tá Criando filhos Família Não sei o que tem Ele passa Pelo dobrado Então ele toca Também Muito Na pressão De cuidar Daquilo que Ele virou Responsabilidade Depois Depois ele pode Entrar até numa fase Ele tem que ter Muito cuidado Que talvez ele toque Só porque ele tá Empurrando a vida Com a barriga Porque ele não sabe Fazer outra coisa E ele tem que tocar Pra ganhar o pão Velho Isso é uma das coisas Que existe Na música Eu Por Deus Eu gostaria Que isso não existisse Nunca mais Pra ninguém Mas Pelo menos Na minha Dos músicos Da minha época E dos que já passaram Também Todos Passam por esses Caminhos Ele deixa De ser sacerdote Pra ser escravo De certa forma Tem o chicote Mas a vida Também tem E na vida De todo mundo Pelo menos Na música Você não fica Escravo Escravo De Corrupção De Neguinho Corrupto Entendeu De 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 Né Então graças a Deus Na música Se bem que tem muitas pessoas No meio A gente sabe Inclusive Inclusive Que ajudaram A destruir A música No Brasil A gente sabe disso Né Porque se não tem um produtor De merda Não vai ter música De merda Às vezes Às vezes o músico Tá fazendo música De merda Porque ele Tem Crianças Pra comprar o leitinho Levar pra casa Mas ele tá gostando De tocar ali Naquela banda Naquele trabalho Não Ele não está gostando Tá escravo Mas ele vai Porque ele é humilde Ele vai Ele vai calado Ele aguenta Ele aguenta a vida Talvez isso também Ajude ele a evoluir Como um espírito Que no final Acaba sendo a coisa Mais interessante Da tua vida na Terra Exatamente Até porque Eu acho Tiago Que a vida Né Como a vida Precede tudo A música A música Não é a coisa mais Importante do mundo A música É a sua vida Viu amigo O que você Olha aquela história A música é o barquinho Que você tem Pra atravessar o oceano E não o contrário O oceano não existe Por causa do barquinho Então quer dizer Onde a gente estava mesmo Tiago Perdi aí Perdi o É Também perdi Porque Tanta Não mas aí A gente estava A gente estava em Londres Né Ah não A gente estava falando Das dificuldades Quando você vai tocar Em coisas importantes E como gerar A tua música Né Então o que acontece Essa é uma carta Na manga É Para as pessoas Que estão Que estão no início Da batalha Da luta É isso aí É você Aprende Que se vê Em responsabilidade Exatamente No momento Que você tiver De fazer uma coisa Que não Agora Meu filho Você vai ter que Tirar o melhor De você Imagina Alguma coisa Que você tem Dentro de você Que você Ame muito Uma causa Uma causa Que você ame muito Que você gosta muito E concentra Naquilo Um pouquinho Antes do seu solo E você vai tocar Por amor Aquela coisa Se você pudesse ver Você ia ver Que ia sair Ia sair Muitas cores Bonitas Do seu instrumento Isso eu tenho certeza É porque aqui na Aqui no 3D Que a gente vive Na Terra Não dá pra ver ainda Mas uma coisa Eu te digo As pessoas Que estão assistindo Sentem As pessoas Que estão assistindo Sentem Elas vão sentir Elas vão sentir No coração dela Pô saiu Alguma coisa Deixa eu te falar Uma coisa Você tá falando Uma coisa Que você é o primeiro Convidado Depois que a gente Lançou o curso Que é o curso Desafio dos Sete Pilares Que é um curso Online Que a gente fica 21 dias Organizando os estudos Musicais Que vai desde a música Dentro de você Até os Sete Pilares As técnicas E como formatar Um estudo diário Esse é o curso Ele já tá com inscrição Aberta Ele vai iniciar De 21 de maio Isso que você tá falando É uma aula Do curso Que eu falo Dentro do pilar Da criação Da importância Do músico Criar Fazer música Por quê? Porque existe Uma pessoa Que tá com vazio Dentro dela Que ela não sabe De onde que é Um peso Alguma coisa estranha E aí Do nada Eu já tô dando Até um spoiler Aqui Do que que é o curso Eu dou Eu dou essa citação lá E aí ela é chamada Pra ir a um show Um show seu E aí ela não sabe Quem é Vitor Santiago Ela nem é relacionada A música Só que ela tá Com um sentimento estranho Então ela senta Na plateia Ela nem sabia Que aquele show Ia mudar alguma coisa Mas o show começa Você toca Stânia Você toca releitura Quando vê no meio do show Você toca uma balada sua Naquela exata música Que é uma música autoral sua Aquilo atinge essa pessoa De uma forma Além do 3D Que você falou Que a gente não vê Que preenche ela De uma forma Que ela vai descobrir Que era aquilo Que ela estava precisando Pra se completar Então a gente pontua Dentro do curso A importância Do músico Criar Tirar o que tem Dentro dele Colocar no papel E fazer isso Virar música E entregar esse produto Nesta vida Porque esse produto Mesmo que virtualmente Ou pessoalmente Num show Afeta as pessoas Eu vou te falar De experiência própria No show que eu assisti Foi o show O show Pietá Que você fez aqui Com o Milton Nascimento Ô Vitor Aquele show pra mim Foi um show Que eu saí De uma forma Sabe quando você sai Parece que você sai Do teatro Mas você não está pisando Muito bem Assim Você vai Você vai Eu sei Eu senti isso aí Quando eu assisti O Miles Aqui no Rio Aqui no Rio não Porque agora eu estou em Brasília Eu assisti o Miles No Rio Quando ele estava Com aquela Super banda Com o Bob Berg 1987 Não sei Eu fiz o Bob Berg Meu irmão O Bob Berg Tocando Aquilo era uma coisa Do outro mundo Mudou minha vida Mudou minha vida De uma forma É Muda sua vida Muda sua vida Então Aí Como eu posso olhar Pra um cara Que fez aquilo Que ele fez Eu olho pra ele Como Nossa Ele é meu benfeitor Ele é o cara Que veio aqui Num momento E realmente Arrasou Com Sabe A luz Foi muito grande Agora O que eu quero te dizer É uma É uma Uma coisa Tiago Que é o seguinte Eu tenho consciência Disso Que não somos nós Que fazemos Entendeu Não somos nós não Nós somos O veículo Que Que Como é que é O veículo Que traz Né Que passa essa energia Porque essa energia Ela é divina Se ela é divina Ela é nossa Ela é nossa Lógico Ué Se eu sou filho dele Tem que ser meu Só que tem um detalhe Só passa Se você tiver conectado Com ele Porque nós somos Seres individualizados Também Então você pode escolher Se você vai fazer Coisas boas Ou se você vai fazer Coisas não boas Na vida Né Agora É Conseguir Passar uma luz Quando você toca É a coisa mais importante Que você pode fazer Com a sua música Não tem nada Não tem nada mais Importante Que isso Agora Para fazer isso Você tem que se Colocar à disposição E E ter vontade De fazer isso Ter vontade De se doar Para isso Eu Na minha Na minha Pequena Consistência musical Cheguei A seguinte Conclusão Que isso é o mais Importante na música Na música É isso É o mais alto Pilar É quando você toca E Você Realmente Faz alguma coisa Na vida da outra pessoa Porque Por exemplo Eu posso impressionar Qualquer um Com técnica Você vai E as vezes Eu faço isso Porque eu acho Que isso é uma modalidade Da música Que eu acho interessante Para caramba Eu gosto disso Mas eu ainda Sei que isso É É uma coisa Eu sei que isso aí Não vai arrancar Não sabe Vai impressionar Talvez Você vê um músico Muito técnico Sabe todas Passa pelos acordes Que aquela facilidade De ser que diz Toca pra caramba Entusiasmo É Toca pra caramba E é uma coisa Louvável Porque o cara Teve que Se doar muito Para chegar Naquele limite Mas velho Quando o cara Toca um negócio E aquilo Que ele toca Vai lá E Captura O coração Da pessoa A mente A pessoa sai Assim Acho que eu recebi Alguma coisa Isso aí É outra coisa Isso aí É outra coisa Então Quem me ensinou Isso aí Pode-se dizer Que foi a Flora Porque ela falava Sempre pra mim Assim Meu filho Música É feeling Música É feeling Música É sentimento É aquilo lá Que o Milton Nascimento faz Ele canta Frases Uma nota aqui Outra ali A música dele É belíssima E o que ele fala Ele junta O que ele fala Que ele só fala De coisas boas Aquele ali Vamos respeitar Só fala De coisas boas É um puta Compositor E aquela voz Tão maravilhosa dele E que às vezes Pode Até né Aquele dia Ele tem uma certa idade Pode ter um dia Que a voz lá Não tá tão legal Que isso é uma coisa Que acontece Gente Vamos respeitar As pessoas mais velhas Todos nós Vamos envelhecer E todos nós Vamos passar Por transformações Transformações Difíceis Ó Sexofonista O dente cai E aí O que você faz Você tocava pra caralho Seu dente caiu Né Porque O que acontece Você vai ficando mais velha A gengiva vai subindo Os dentes vão ficando maiores E Vou falar das coisas feias E aí Você bota uma dentadurinha E vai tocar E aí Aí vem aquele músico mais novo Né E fala assim Pô fulano Não tá tocando mais porra nenhuma Ih Foi tocar com fulano Coitado Deu uma Não Que show Não vou nem entrar Mas você sabe que isso acontece A imaturidade é grande Então o que acontece Ah é Vai ver Vai ver a história Daquele lá Meu filho Vai conhecer a história dele Antes de falar alguma coisa Será que você vai ter uma história Igual ele Tão bonita como a dele Música é vida Música não é ficar tocando nota não Música É você conseguir passar a vida Através do seu instrumento E Aprender através da música A ser Um ser Um ser Um ser bonito Um ser Né Que tenha coisas boas Flores Para oferecer ao mundo Né Senão é tudo mentira Senão sua vida não valeu Tchau Não valeu nada É quando aqueles sete pilares Eles se fundem E faz uma coisa só Aí vira isso Aí vem a sonoridade A técnica O repertório A improvisação A curiosidade A criatividade A interação E transforma Nessa Que é o que Algo que nós sempre procuramos Né O efeito Que a música da gente faz Numa pessoa Que está nos assistindo Poxa Eu te falo Tiago Vou te falar uma coisa Pode falar Pode falar Vou te falar uma coisa Aqui Uma vez Eu Uma vez Um Um certo De uma igreja Porque eu não sou ligado A igreja Nenhuma Mas eu sou ligado A todas Ao mesmo tempo E sou ligado A tudo Tudo que é do bem A minha filosofia de vida é Só o bem Vale a pena A união Faz a força Só o amor Constrói Essa é a minha filosofia De vida Entendeu E aí O que você tem como crença Acredita Ou deixa de acreditar Problema seu Problema de cada um Individual Cada cabeça É um universo E graças a Deus Que é assim Porque Aí nós temos diversidade Sabe Imagina Se todo mundo Visse do mesmo jeito Seria uma porcaria Mas dentro disso É O cara me perguntou Você Você toca pra Deus? Eu falei Ué Eu acho que eu toco Ele falou Não, mas você toca pra Deus? Eu falei Eu acho que eu toco Porque toda vez que eu toco Eu toco com sentimento De amor incrível Eu acho que isso aí É fazer o serviço Que talvez Seria o que Deus Pediria pros homens Fazerem na terra Faça o que você faz Não interessa o que seja Faça com amor Né? Aí Só que Eu entendi Depois Ele queria falar assim Você toca lá na igreja? Meu irmão Minha igreja é qualquer lugar Que eu estiver tocando Minha igreja é o palco É o amor que eu sinto pelas pessoas Essa é a minha igreja A minha igreja é lá no palco Ah não Mas Tem gente que pensa que Não, isso é uma coisa que Não, bicho Bicho, você pode ir lá Tocar no cabaré Se você vai com amor Meu amigo Você é o cara que entrou ali Jogou luz e saiu E ficou tudo Muito bonito E iluminado O músico Nasceu pra isso Músico é pra entrar Em todos os ambientes Só que Você entra Né? Ligado, né? Ligado, né? Você não entra lá naquele ambiente Pra se perder lá naquele ambiente Tem os músicos que fazem isso Eu não censuro Porque cada um está dentro da sua fase De aprendizado e de evolução Pra mim não funciona Só pra mim não funciona Mas eu também não censuro Ninguém não julga ninguém Eu só penso isso É que o músico não pode ter preconceito De... Nem preconceito, nem nada De achar que não Aí eu tô Não Velho Vai lá Cumpre a tua missão Faz com amor Que você vai ser Abençoado A palavra é essa Abençoado Deixa eu te contar uma história aqui Você não sabe Eu sou evangélico Eu toco em Tudo quanto é lugar Porque eu sou realmente O sacerdote da música E tenho essa mesma visão Que você tem Pô, graças a Deus Eu quando eu entrei na banda Eu tinha uns 13 anos pra 14 anos E eu não tinha saxofone Saxo tenor Aí me deram saxo tenor lá E aí eu fiquei todo feliz Tocando Aí no começo da banda Tirando aquele som e tudo Eu fiquei Um mês na banda O maestro virou E a minha avó Minha avó já falecida Era rígida Sabe? Muito rígida Aquela coisa de boa Só um segundo Sim Olha o que esse rapaz escreveu aí O Fernando Sousa O restaurante de maior frequência de Jesus Era com a meretrizes pública É isso aí, irmão Com certeza O que Jesus falava lá? Os sãos não precisam de remédio Já os enfermos Exatamente Então E tem um termo que eles falam Que é muito fácil brilhar Onde tem claridade Quero ver brilhar Onde tem escuridão Pô, quando eu vou pras montanhas Eu fico numa paz imensa É fácil Agora eu quero ficar em paz É lá no meu apartamento No Rio de Janeiro Com aquele ônibus passando lá na porta Aquele povo maluco Ah, lá na buzina Não sei o que tem E você meditando lá Que nem alguns Isso aí que é difícil Exatamente Pois é Pois é Aí um mês de banda O maestro virou Falou assim Olha, semana que vem Eu com 13, 14 anos Semana que vem Nós temos uma procissão pra fazer Aí eu Putz Procissão A minha avó vai me matar Ela não vai querer deixar eu ir Eu vou ter que sair da banda Eu vou perder o sax Aí fui falar com ela Vó Vou perder o instrumento, né? Cheio de tato, né? Vó, é o seguinte Eu entrei na banda agora A gente não tem condição De comprar um sax É uma maciana carne, né? E semana que vem A gente tem uma procissão Pra tocar Aí ela falou assim Vai lá e fala isso com o pastor Aí eu Pelo amor de Deus Aí eu fui lá E eu com 13, 14 anos Aí expliquei o pastor O pastor olhou pra mim E falou assim Tiago Você não tem condição De comprar sax? Não O sax é da banda? É Você toca na banda? Toco Você tá gostando? Toco Aí no final Ele falou assim Vai tocar na procissão Por que você veio Que me pedir? Aí eu falei Não, a avó pediu Pra eu me vir aqui Ele falou assim Escreve que eu vou te falar Eu nunca mais esqueci Você falou assim Aonde estiver o seu coração Ali estará o seu tesouro Puta, que lindo Acabou Ele falou isso comigo Com 14 anos de idade Rapaz Aquilo ali pra mim Foi o Tipo O passaporte Nunca Eu já toquei em muitos lugares Já toquei em grupo de pagode Já toquei em muitos lugares Você nem imagina Nunca A minha igreja Virou as costas pra mim E nunca Eu fui olhado assim De olhar meio torto Nunca Nunca Eu sou grato a isso Por essa palavra Senão eu seria realmente Às vezes Um Escravo Às vezes Um cara Com limites E a música Não tem limites É, bicho Isso aí é verdade Essa escola da vida Eu penso que Ela é exatamente Pra tirar os limites Agora Tirar os limites Tem gente que entende Um pouco errado Agora Tudo vale Não Tira os limites Dentro do bom senso Né E essa Onde o seu coração está Onde Como é que é? Caiu Deu uma hora Logo na hora do coração Logo na hora do coração Como é que era a frase? A frase é Aonde estiver o seu coração Ali estará o seu tesouro Que linda, né? Essa é a frase Nossa, essa frase Ela foi realmente Um divisor de águas Pra você ver a sabedoria, né? Porque Naquele momento Ele poderia muito bem Falar assim Entrega o saque Que lá não é o seu lugar Eu ia levar Essa resposta Pra minha avó A minha avó Ia falar assim Pode entregar E eu com 14 anos Não tenho condição nenhuma Possivelmente Eu não ia aprender Saxe naquela época Pois é Uma palavra A palavra Ela tem o poder Realmente de Abençoar Ou amaldiçoar Pro resto da vida Dar vida Matar É o que você falou No início da live No princípio Era o verbo A palavra É isso aí É isso mesmo, cara Eu conheço gente Que quase morreu Por causa de uma palavra Exatamente Entendeu? E vou te falar Músico pode morrer Por causa de uma nota Eu sei o que é isso, hein Estou falando Um dia a gente vai fazer A live Das derrotas Porque é muito interessante Todo mundo Geralmente E até mais legal Mostra as vitórias Mas e as derrotas Entendeu? Eu acho que a vida Não é completa Sem as derrotas Porque você aprende Muito mais delas As vitórias São maravilhosas São lindas E a gente luta Para Porque é tão bom É tão maravilhoso Que a gente luta Só para se dar bem Faz o dever de casa Luta Por que, bicho? Oh, meu Deus Depois de todo o sacrifício Você quer sair feliz Do coração Cumpri minha parte Mas às vezes, bicho A vida prega peças É muito doido isso Às vezes a vida Prega peças na gente Exatamente Eu Talvez com a intenção Até de abrir o teu olho Para alguma coisa Que você não está enxergando Que você não está vendo Não sei o que Ó, gente Tudo que eu estou falando Isso é dentro Do lance da música É dentro Do lance da música É dentro De apresentações É dentro De lugares Que você foi tocar É uma banda Que você foi apresentar Um trabalho Existe isso? Existem os dias Que você volta Tão arrasado Tão fodido Que você fala Meu mundo caiu Meu mundo caiu Exatamente Nós temos que ser realmente Gratos Por aprender Com os tombos E por estar de pé Vivendo da forma Que estamos vivendo Sabe por quê? Ele é até falecido Tinha um grande músico Aqui em Santos do Mão Que se chamava Mário Lucas Era um trombonista De primeira Tocava muito violão O Mário Lucas Ele deu um ABC Rapaz Na mão esquerda dele Ele queria fazer Os acordes Que ele sempre fazia Mas não dava Então assim Foi um tombaço Assim pra ele Porque ele É Exatamente Então a gente tem Que ser muito grato Porque Pois é Tem vários obstáculos E às vezes A gente não sabe Existe uma grande pancada Que aquela pancada ali É uma pancada Que vai te tirar Uma grande habilidade E a gente não tem controle Sobre isso Isso pode acontecer Com qualquer pessoa Com qualquer um Por isso Não pode haver Nunca julgamento Da gente De nada De ninguém De porra alguma Porque Por causa disso Você Mas a gente nunca sabe Quem vai ser a bola da vez E no final Todo mundo morre Todo mundo Eu falei no início Eu não estava mentindo E eu observei isso Assistindo uma live sua Eu falei com você no início A nossa live vai ser diferente Porque você é um cara Assim Então todos são espiritualizados Assim e tal Mas eu percebi Na sua fala Músculo todos tem que ser Todos tem que ser Porque se não for Por onde vai E outra coisa Até por causa disso mesmo Já que a gente sabe Onde tudo vai dar No final Para que orgulho Para que vaidade Para que besteira Para que achar Que você é mais isso Ou mais aquilo Só porque Talvez você teve Mais oportunidades Ou não Tudo na vida É questão de oportunidades É É Entendeu Outra coisa gente Sucesso não se mede Pela altura Que o cara chega Mas sim Pelas dificuldades Que ele vence Isso não são palavras minhas São palavras de sábios É O seu sucesso Está ligado As dificuldades Que você vence Né A altura que você chegar Exatamente Mas que não O cara que já parte daqui Vai chegar agora Né É o que a gente vê Isso é muito importante falar Porque no Brasil O músico brasileiro Admira muito O músico americano Porque Nos Estados Unidos Além de ter pessoas Muito talentosas Eles têm a facilidade De ter Escola A música é uma coisa Muito antiga Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Realmente eles dominam O lance musical Em torno do mundo Entendeu Então ali O cara já nasce Já vai para a escolinha Tem a metodologia Tem o negócio Tudo certo Então Quando a gente Estava aqui no Brasil Tentando inventar O instrumento Para tocar Não sei o que Tem um cara Já passou Não sei quantos anos Na escolinha Já está tocando Bem para cacete Então quer dizer Aí parece que o cara Nossa O cara está lá Não meu amigo As dificuldades Que você venceu Talvez foram barreiras Muito maiores Do que Entendeu Aí que tem que cair a ficha Que o que a música Deseja de você É te dar uma escola De vida No final Você tocou Foi para aprender a viver Foi uma maneira boa De passar sua vida Na terra Entendeu Foi uma maneira boa De passar sua vida Na terra Uma maneira feliz Feliz assim Também estou tomando Muito Bom Mas No final A conta embaixo Fecha É No final É aquilo Que o Que o Einstein Falou É É O O O pesar De viver Sem prazer É o prazer De morrer Sem pesar Entendeu Ou seja Encaixando Na nossa vida As dificuldades Que você viveu Serão Compensadas Com os frutos Daquilo que você Aprendeu E que você Carregará Do teu espírito Imortal Porque o músico Não é imortal Porque ele morre E a música dele Fica aí Não Ele é imortal Porque todo ser humano É imortal Então a coisa segue Quem quiser acreditar Que acredite Quem não quiser acreditar Não acredita Mas isso é um fato Isso é um fato Lógico Bicho Lógico Não tem No nosso universo Não tem energia Que acaba Não Essa energia Acabou Acabou? Acabou mesmo? Então como é que faz? Onde ela foi enfiada? Tudo tem que ser enfiado Em algum lugar Né? Inclusive Que um cara inventou Uma máquina Que chegava lá É um filme Que toda Muita gente assistiu Passava em cima Do cachorro Ia ser até bem boa Pro Rio de Janeiro Tem muito cocô De cachorro na rua O cara inventou Uma máquina Que era um sprayzinho Assim Jogava em cima Do cocô Do cachorro O cocô Do cachorro Sumia Sumia Aí ele começou A ficar rico Pô caramba Pô A solução Quem é que quer Pegar no cocô Do cachorro? Ninguém O cara comprava Aquela maquininha Saia com o cachorrinho O cachorro Fazia cocô Sumia Só que pra onde Foi o cocô? Essa que é a questão Né? Um dia Apareceu Onde ele estava E aí já era Um baita De um cocô Já era tarde demais Né? É Tarde demais Então Mas isso é uma brincadeira Mas é É só pra ilustrar Gente Dentro de todo Ser humano O ser humano Na verdade É uma luz Que tá dentro De um corpo Aí a sacanagem Tem uns que são Mais apagadinhos Outros mais Não Brincadeira Nós somos É tudo igual Tudo igual O dia que o corpo Para A luzinha Vai pra outro lugar Você não vê Eu não vejo Eu não vejo Mas ela foi Com certeza Porque Bicho Analisa isso Pelos olhos Olhos da física Analisa isso Pelos olhos da física Quântica Os orientais Eles têm Uma Uma consciência Do gongo Né? Não sei se eu ouvi falar isso Quando bate no gongo Para eles E eu também acredito Aquele som É pra sempre Sou o gongo Ele vai pra algum lugar E ele ressoa É isso mesmo Aí você vai tocar Em outro lugar Vamos falar logo assim Ó bicho Vai tocar em outro lugar Você vai tocar Em outra banda Vai encontrar Com os amigos Ô Vido Poxa A gente já passou De uma hora aqui Nem parece Eu nem vi o negócio E caiu Eu queria te agradecer Assim A gente Antes de Posso falar uma coisinha? Antes Claro É É porque a gente falou Nesse tanto de coisa Também É tão maravilhoso Né? Eu queria falar Uma coisa Sobre o O ebook Seu ebook É que Eu achei incrível Porque A forma Que você botou as coisas Cara É perfeito É perfeito E Você pode não acreditar Mas você vai acreditar Porque músicos Na verdade Acaba tendo Tudo a mesma visão Da mesma coisa Eu tenho exatamente Essa visão sua Da forma de estudar Eu penso assim Eu penso assim Mas o que que você fez? Você organizou Você organizou Entendeu? Quando eu era mais novo Eu não tinha essa organização Hoje em dia Eu continuo Não tendo Porque eu passei Da época Assim Exatamente De fazer uma coisa Mas de verdade É isso que eu faço Sempre Inconscientemente Você passa a fazer isso Como uma coisa natural Da sua vida Você não tem que ler Os sete pilares Vou ter que fazer Isso agora Não Isso passa a ser Uma coisa natural Porque Isso cobre Aquelas necessidades Que você sabe Que você tem Como músico Entendeu? Então Os sete pilares Passam a viver Dentro de você Eu achei Lindo A forma Que você fez Parabéns pra caramba O que você falou É quase Um carimbo De que eu estou No caminho certo Pô, meu irmão Quem sou eu Pra dizer Mas Dependendo Pelo que eu vejo Pela minha Pela minha visão Que ainda é obscura Eu acho que está Certíssimo Perfeito Poxa, agradeço muito Parabéns Parabéns mesmo Parabéns Vou dar esse recado Pra todo mundo Que está aqui Nós temos agora 31 pessoas 30 pessoas O e-book Gente Que o Ida está falando Pra quem ainda Chegou agora E não está compreendendo Ele é gratuito Você pode baixar No meu site Se você clicar Você baixa o e-book Gratuito O que gerou Depois do e-book Porque foi assustador Eu lancei 2 de abril Numa sexta-feira Eu só lancei Gratuitamente Pros meus alunos Baixarem Pra ter esse Quando eu fui olhar A segunda Foram centenas De downloads Centenas De downloads E eu não tenho Isso tudo De alunos O que aconteceu Com isso? Isso gerou A necessidade De fazer um curso Online Sobre isso Nós lançamos O curso Sábado passado As inscrições Do curso Encerram Domingo agora E a primeira Turma Começa Dia 21 A quinta-feira Que vem Daqui a uma semana O que esse curso Tem? Exatamente isso Toda essa Fórmula De estudar Em cima Dos sete pilares Ele é dividido Em quatro módulos O primeiro Você entende A música Dentro de você O segundo Eu apresento Esses sete pilares Com mais profundidade Dando dicas No instrumento Isso serve Pra qualquer instrumentista Porque é o É Exato É o conteúdo Né? É Pode crer Depois A gente vai Pra prática A gente fica Sete dias Praticando a tabela Essa tabela aí Que você viu No ebook E no final Cada músico Faz a sua própria tabela Segundo O seu tempo disponível Segundo As suas Dificuldades Em cada pilar As suas necessidades Às vezes A técnica Tem que melhorar Então você vai pesar A mão um pouquinho Na técnica Pra você Igualar os sete pilares Deixar num nível Excelente Pra que se algum dia Alguma flora Purim Ligar pra ele Ele esteja apto A encarar Uma viagem internacional E fazer o outro Que assim seja Que assim seja Temos que Estar preparados Quando a oportunidade Basta a nossa porta Se não Não Ela vem A oportunidade vem Basta Basta o cara Botar isso Dentro dele Vai vir Vai vir Vai vir No começo A vida Às vezes As pessoas Têm muitas dúvidas Será que eu vou conseguir Será que eu vou ser um bom músico Será que eu vou conseguir tocar Será que eu vou ter oportunidade Aí vem a família Muitas vezes E eu não culpo os pais não Porque eles ficam preocupados O bicho Sabe que tem um filho Músico No Brasil É um motivo De preocupação Porque Acontece duas coisas Se os pais forem ricos Eles podem Talvez mandar o cara lá pra fora Pra estudar O cara vai ter uma boa educação Mas se os pais forem muito ricos Pode complicar Porque eles podem querer Que ele Vai cuidar dos negócios Da família Então E se for Não for Muito Né Se tiver uma vida difícil Não Se tiver uma vida Mais ou menos Desculpa A falta de De termos Mas Eu fico preocupado Porque Nossa Meu filho vai ser músico do Brasil Como é que vai ser a sobrevivência dele Né Como é que vai E se ele E se não der certo Como é que vai ser a vida financeira dele Depois ele vai Também querer casar Ter filho Não sei o que Então Eu Eu vejo isso Pôs pais É difícil Não é fácil não Mas eu digo O seguinte Meu amigo Se você nasceu pra ser músico Você vai ser músico Você vai ser músico Agora Digo também Talvez você não precise ser músico profissional Não é não? Talvez você possa fazer uma outra coisa E ter a música como hobby A gente não falou lá no princípio Que você pode ser um grande músico E é bom Você ter um hobby Pra descarregar a cabeça Daqueles momentos Tortuosos Que a música vai te enfiar Até quando você tiver mais Entendeu? Então Da mesma forma Você pode ser o contrário Você pode trabalhar numa outra profissão E pegar lá seu instrumento E tocar Maravilhoso As pessoas que mais ajudaram Os músicos profissionais Foram os músicos Amadores Ser um músico amador Não quer dizer que o cara Toca bem Ou não Músico é músico É arte O cara é músico amador Às vezes toca muito mais Do que Muito músico profissional Então Essa relação É que o músico profissional Tem mais oportunidades De se esmerar Dentro do trabalho Mas músico é músico Amigo Se você aprender a tocar Ah Tirei o pau E essa música é proibida Por causa da letra Então Instrumental Se você aprender A tocar essa música Lá no piano Você já vai ser feliz Tocando essa música Entendeu? É música Então é isso Não é dificuldade Que te completa Não 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 Toque seja feliz Mais ou menos por ali E agora Se você nasceu Pra ser músico Não esquenta muito a cabeça Não Porque você vai ser mesmo Não tem jeito A música Escolhe alguns caras Pra tipo assim Você não tem escolha Meu amigo Você vai Você vai Vitor Muito obrigado Viu Eu tô assim Eu te agradeço Eu achei que A live Ia ser bem bacana Mas ela foi Extremamente bacana Foi Porque você é uma pessoa Porque você é uma pessoa De luz Tiago Quando eu vi Tua cara lá no Agora vai começar A hora de De jogar confete Não Não é não É que Verdade tem que ser dita Quando eu vi você A primeira vez lá Abri Vi a tua live lá Assistei algumas lives Suas Aquelas que estão Já Disponível E Eu adorei As lives Eu vi Falei Pô esse cara É um cara iluminado Você tem cara De professor Bicho Você tem Você Você tem cara De professor Aquela cara Do professor Que inspira o aluno O aluno fala Pô esse cara aí Sentir firmeza nele Ele vai Você tem o jeito Você tem o Isso é Isso é maravilhoso Cara Isso é maravilhoso Parabéns pra caramba Viu Tiago Adorei Agora nós somos Irmãos Poxa Né Pois é Vamos se falar Tá bom Vamos sim Vamos sim Eu agradeço muito Gente Que aula hein Que aula Estivemos com o Vitor Santiago Eu queria agradecer você Vitor Porque Mesmo em casa Todo mundo em casa É difícil a gente Tirar as vezes um tempo Igual a gente ficou mais de uma hora Conversando Claro E você disponibilizar esse tempo aí Numa quinta-feira à noite Assim É uma É uma honra pra mim Viu Uma honra E eu nunca pude imaginar Quando eu assisti o seu show Pietá Com o Mito da Cimento Que eu estaria Fazendo uma live Conversando Como se a gente estivesse Num bar Sentado numa mesa Conversando Então eu quero agradecer mesmo De coração Sua generosidade Suas palavras Sabedoria E isso vai virar um grande Vídeo Pra todo mundo Consumir Ok E aprender Muito obrigado Maravilha Tiago Eu também Tiago Quero agradecer as pessoas Também quero agradecer as pessoas Porque Poderia ter Apenas uma pessoa aí Já seria extremamente importante Pra mim Entendeu Pra nós dois Pra nós Pra música Porque isso é um vídeo Que vai ficar aí Mas graças a Deus Tivemos Algumas pessoas Muito mais Então A todos vocês Gente que vieram aqui Que deram essa força pra gente Meu muito Agradecer do fundo do coração E que a luz Esteja na vida De todo mundo Pra vida Pra vida Valer a pena É isso aí Tiago Amém Obrigado meu querido A gente vai se falando Viu Valeu irmão Fique com Deus Até mais